Nessa semana, a Mongólia comemorou 85 anos da vitória na guerra contra o Império Japonês. A cerimônia contou com um convidado especial, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, aliado histórico dos mongóis, como conta agora o repórter Luca Bassani, diretamente da Mongólia. Em um mundo onde as guerras têm se tornado algo cada vez mais recorrente, seja na Europa, com o conflito entre Rússia e Ucrânia, seja na Ásia, agora com este recrudescimento da guerra entre Israel e Hamas e entre outros grupos no Oriente Médio, muito falamos sobre alianças militares e grupos de países que ideologicamente ou até mesmo economicamente acabam se encontrando ao longo da história. Essa localidade onde eu estou agora, na Mongólia, marca muito dessas alianças do passado, afinal a Mongólia recentemente se tornou uma democracia, mas em grande parte do século XX era um país comunista de partido único e um forte aliado da União Soviética. Este monumento aqui marca a vitória dos mongóis e dos soviéticos em Haohin Goh, em 1939, contra o Império Japonês e que também colocou para sempre, durante aquele período de existência do grande bloco comunista, esta aliança como uma das mais importantes no extremo oriente. Essa localidade marca a fraternidade, a união entre os dois povos e inclusive nesta semana o presidente russo Vladimir Putin esteve aqui em Ulaan-Batar se encontrando com o presidente local para comemorar 85 anos desta vitória e reafirmar mais uma vez os seus laços políticos e econômicos com este país gigante que temos entre a Rússia e a China, inclusive com a nova possibilidade de um enorme gasoduto sair do território russo, cruzar toda a Mongólia para chegar nas regiões mais populosas do norte da China. Exatamente por isso que lugares como esse, com essa arquitetura, com esses murais que evocam os heróis do passado, mostram mais uma vez que, apesar de não estarmos muito distantes em relação a isso cronologicamente, alianças militares, políticas e ideológicas estão se formando todos os dias em nosso planeta. Diretamente de Ulaan-Batar, na Mongólia, para a Jovem Pan News, Luca Bassani.